Eu passei um tempo andando no escuro Procurando não achar as respostas Eu era a causa e a saída de tudo Eu cavei como túnel meu caminho de volta Quero ouvir Espera amor Eu tô chegando depois do inverno A vida em cores Espera amor Nossa temporada das flores Eu te trago um milhão de presentes Que eu achava que já tinha perdido Mas estavam na mesma gaveta Que o calor das pessoas E o amor pela vida Me espera Estou chegando com fome Preparando o campo e a alma pras flores E quando ouvir alguém falar no meu nome Eu te juro que pode acreditar nos rumores Espera amor Espera amor Eu tô chegando depois do inverno A vida em cores Espera amor Nossa temporada das flores Espera amor Eu tô chegando depois do inverno A vida em cores Espera amor Nossa temporada das flores Que saudade Agora me aguardem Chegaram as tardes E já sei Só o apino Obrigado